Viva o Domingo de Decisões pelo Brasil! Você que se liga na Globo, falamos ao vivo no Maracanã! É tarde de Flamengo e Vasco! É tarde de grito de campeão carioca de 2019! Você ligado na Globo a partir de agora, entra no clima do jogão! Entra no clima de mais uma decisão de campeonato! É o brasileirão que está chegando, os estaduais que chegam no seu domingo apoteótico! Vamos conhecer campeões pelo Brasil inteiro! Já temos o Cruzeiro campeão em Minas! Já temos o Grêmio campeão do Rio Grande! E esse é um domingo especial! Autoriza Rodrigo Carvalhais de Miranda! Ali para a esquerda o Castan vai passando! Subiu, é, encabeceou e jogou sobre o gol! O jogo começa, parou mais atrás, agora para Everton! O primeiro experimentou, não pegou legal! Na esquerda Danilo Barcelos, tentou para o Marrone! Marrone domina, pé esquerdo! O jogo sobre o gol! O Ju está apontando o tiro de meta, você está revendo a bola! Marrone passa, Léo Duarte vem com ele! Ascaeta para a cobrança fez o levantamento, Lucas Mineiro tirou! A bola voltou, experimentou! Agora saiu à direita do gol! Pergou de princípio! Gabriel, Gabriel domina! Esse lance é um lance para... Ju vai marcar a falta no Gabriel, mas você vê que... O Bandeirinha me parece poupou de marcar o impedimento no início do lance! Isso aí! Não, Arrascaeta reclama, recebe no dois toques, levantamento, olha o arão! Gol do Flamengo! Lá vem para a cobrança o Danilo Barcelos, ele vai para a bola direto! Agora passou e saiu à direita! Futebol na Globo, aqui é emoção! Deve que o Diego está lá, Diego se desmarca, Gabriel domina, Arrascaeta pediu, deu para o Diego, segura! Fernando Miguel! E foi para ele, Arrascaeta, linda bola para o Gabriel! No fundo, cruzamento, chega para fazer o corte, o Castanho joga pela linha do fundo em escanteio! Fernando Miguel está ali, ambos ficam posicionados, agora vem curtinha, René bateu para o gol, jogou à direita! O Fernando Miguel está aí, como se fosse centroavante, o Pará conseguiu tocar, saiu o Diego Alves, a bola voltou, o Danilo Barcelos não domina! Chegou batendo, corta, René! Pikachu bateu de longe, e o Flamengo implaca o contra-ataque! Olha a bola com o Cáceres, tentou o cruzamento para o Marrone, Marrone, Lucas Santos! A bola desviou, passou para o Raul, Raul tentou a devolução, a bola vai sobrar para o Pikachu, desvio! Acho que foi do Maxi Lopes, segura firme, rolou para o Pikachu, Pikachu atrás, tentou o chute para o gol, a bola passou à direita do gol do Diego Alves! O Raul chegou batendo, o Maxi levanta, falta, tem o Diego numa bola curtinha, mas ele prefiriu levantar para o Rodrigo, o Caigo subiu, tocou de cabeça, jogou para fora! O céu em cima do Pikachu! Diego Rivas tocando para a Rascaeta, a Rascaeta foi cruzamento, olha o Gabi, gol! A bola passou por ele, foi pela linha de fundo! Futebol! Da pela esquerda, chutei nas brancas, Bruno César levantou para o Maxi, Diego Alves, espetacular! Boa, volta no Marrone, chegou rasgando o René! Tem um ambidestro, mas brincadeira não, vai ser para poucos, a Rascaeta, linda bola para o Gabriel Barbosa, olha o Gabi, gol! Tirou do goleiro, vai fazer gol! Gol do Flamengo! Caminando, Vitinho passou na velocidade, a bola para o Vitinho! Vitinho saiu na cara do goleiro, bateu! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Outro, Martilopes passou pela bola, Danilo bateu no travessão! E aí corta o Linho!